Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, uma partida que ficou muito famosa, aconteceu no final da década de 90, entre o ator de Hollywood, Woody Harrelson, jogando contra Gary Kasparov, o então campeão do mundo, vamos dar uma olhada nessa partida e essa história também, é bem interessante, vamos lá. Muito bem galera, aqui é o seguinte, o Woody Harrelson disse que ele também tinha um talento muito natural para o xadrez, assim como o Gary Kasparov falou, o Kasparov fala, chess was natural for me, alguma coisa assim, ele fala, o xadrez era muito natural, eu fui crescendo de forma natural, é claro que ele estudou muito, mas o que ele quis dizer é que ele tinha facilidade de estudar e sempre gostou e as coisas sempre foram evoluindo para ele, então ele tem uma facilidade, claro, um dos melhores jogadores da história, se não o melhor jogador da história. E aqui o Woody Harrelson, ator, mas ele também gosta de xadrez, ele falou que ele também tem uma facilidade e ainda eles jogaram numa plateia, jogaram ao vivo para uma plateia e tudo mais, foi um grande evento e o Woody Harrelson ainda pediu para a plateia, vocês não deem dica para o Kasparov, imagina como se adiantasse, fez essa brincadeira ainda. Mas vamos dar uma olhada então, o Woody Harrelson, como é que ele vai se sair aqui contra o campeão do mundo, hein? Vamos dar uma olhada, o Woody Harrelson abre aqui com o peão do rei e o Kasparov responde com o E5 e aqui o Woody Harrelson me manda a bala no mate, ele quer dar o mate do pastor aqui no Gary Kasparov, ele manda o lance dama H5 preparando para jogar bispo C4 e dama em F7 e o cheque mate, como é que será que o Kasparov vai reagir? Porque o peão de E5 já está atacado, hein? Então vamos ver como é que o Kasparov, que isso, o cara quer dar o mate do pastor no Kasparov, o Kasparov responde com o cavalo C6 e agora bispo C4, ameaçando dama por F7 e cheque mate, calma lá, calma lá, tem que ter defesa aqui, né? E aqui dama em E7, então foi jogado pelo Kasparov, protegendo o mate aqui em F7, mas ao mesmo tempo aprisionando aí o próprio bispo, né? Bom, aqui cavalo em F3, segunda partida e agora cavalo em F6 atacando a dama e dama em H4, tudo bem, protegendo aqui o peão central. D6 foi jogado, D3 possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas escuras e aqui H6, de certa forma não evita bispo G5, dá uma inibição psicológica aqui, né? Dá para jogar um bispo G5 aqui numa boa, uma vez que o peão aqui está cravado, né? Mas aqui o Woody Harrison preferiu jogar simplesmente com H3, né? Evitando também ideias ali de entrada de peças em G4. Bispo E6 foi jogado propondo trocas, cavalo C3 aqui para o Woody Harrison desenvolvendo, o Kasparov troca, bispo por C4, D por C4, dobra aqui os peões e coloca um cavalo aqui no centro, cavalo D4 foi jogado, cavalo toma, peão toma e aqui cavalo em E2, então atacando agora o peão do Kasparov que manda a bala aqui no C5, simplesmente protegendo aí o peão central e tudo mais, né? E agora o peão de E4 está atacado aqui várias vezes e o Woody Harrison manda a bala nesse lance F3 fino aqui da posição, protegendo o peão, D5 chegou aqui pelo Kasparov, peão toma, cavalo toma, o que que é isso? O Kasparov aqui, quem que está ameaçando, sacrificou o cavalo? Não, ele está querendo ganhar a dama aqui do Woody Harrison, que ele não cai nessa, joga a dama por E7, cavalo por E7, né? Então o Kasparov recupera assim o peão, né? E está tudo igual, sete peões aí para cada um. E agora bispo D2 possibilitando aí o Roque, né? Talvez o Kasparov esteja feliz por ter conseguido uma maioria de quatro contra três peões aqui na ala da dama, de repente ele pode criar um peão passado, ele segue com o Grande Roque dando suporte já no centro e Grande Roque também respondendo a altura aqui o Woody Harrison. G6 foi jogado, cavalo F4, melhorando a posição do cavalo, bispo G7, C4, um lance sofisticado permitindo o peão passado que vai ser bloqueado pelo cavalo, que é a melhor peça para bloquear um peão passado, além de tudo com pressão em C5, controlando a ala do rei, aonde as brancas tem uma maioria de quatro contra três, então aqui C4 exclama duas, aqui a gente vê que realmente tem entendimento de xadrez. Woody Harrison, o C4 é um lance avançadíssimo. A partida seguiu com D por C3, Zampassan, bispo por C3 e pelo menos o Kasparov tenta danificar aqui a estrutura de peões do Woody Harrison. A partida seguiu com B6, temos agora C4 dando suporte aqui na casa central, cavalo C6 está dizendo o seguinte, eu te dou a casa de D5, mas eu quero a casa de D4. Rei B2 foi jogado, torre de H em E8 e agora a torre toma, torre toma e o cavalo vem para a casa de D5. E H5 aqui pelo Kasparov tentando frear as ambições aqui do Woody Harrison na ala do rei, dessa maioria de quatro contra três, A4 foi jogado, rei D7 e agora rei aqui em C3 melhorando a posição do rei, protegendo o peão aqui de C4. O que é isso, hein? Rei E6 foi jogado, F4 criando uma parede aqui para o Gary Kasparov não poder entrar. aqui cavalo D4 foi jogado, torre D1 e agora o Gary Kasparov manda cavalo E2, cheque, rei C2, cavalo D4, cheque, rei C3 e cavalo E2, cheque, empate! Como assim, Rafa? Explica direito essa história aí, tá esquisito, tá esquisito o ator de Hollywood aí ter conseguido empatar com o Kasparov, que história foi essa? Por que o Kasparov não continuou lutando aqui? Por que ele não jogou H4? Manda bala aqui com o cavalo E2, cavalo G3, pressione em E4, rasga um F5 em algum momento. Por que ele não jogou mais dinâmico aqui e foi para esse empate? Então vamos tentar esclarecer algumas coisas aqui. Nesse exato momento, de fato, a posição é equilibradíssima. Claro que dá para jogar, mas você põe no computador e dá zero, assim. Não tem muito como continuar, até porque as brancas em algum momento, até vamos por esse plano de tirar o peão, passar o cavalo para E2, por exemplo, passar o cavalo para G3. As brancas sempre têm essa ideia do cavalo C7, dando cheque no rei e atacando a torre, forçando a defesa com o rei E7 e podem ficar dando perpétuo, cavalo cheque e você vai querer jogar sim e tal. Então, de fato, as brancas têm condições aqui de empatar. E também acontece que o Woody Harrison estava precisando pegar um avião ali, ele estava precisando ir embora lá do evento. E aí ele avisou que ele estava precisando ir embora e tudo mais. Agora, Rafa, eu achei muito estranho o Woody Harrison conseguir empatar contra o Kasparov. Tem coisa aí nessa história, não tem? Tem sim, pessoal. Claro que tem. Você está certo. Vamos primeiro dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com e eu já vou contar essa história aí direitinho. Vamos lá. Pois é, galera. 96,1% aqui foi mais preciso que o Kasparov e o Woody Harrison. Não é possível. Conta essa história direito. E o Kasparov aqui, 95,9%. A gente vê aqui no gráfico, realmente foi uma partida bem, bem, bem equilibrada, muito bem jogada, muito bem jogada. O que acontece, galera? Agora a verdade, toda a verdade aqui. É que o Woody Harrison estava o tempo todo sendo auxiliado pelo grande mestre, por dois grandes mestres e um deles era o Yasser Serawan. Então, na verdade, ele era mais um ator ali, jogando lá e tudo mais do que, de fato, a partida aqui foi entre os GMs ali contra o Kasparov, né? Então, os GMs de brancas, né? E tudo mais. E a Serawan, um grande jogador e tal. Mas eles ficavam dando a dica. Quem fazia os lances lá era o Woody Harrison e ele ficava fazendo piadinha e tal. Falando, olha, aí a plateia não dá dica pra ele não e tal, não sei o que. Mas, no final das contas, né? Teve essas dicas aí, essas dicas valiosas. Agora, a questão toda é o seguinte. Dama H5, eu vou voltar no tabuleiro, é só colocar pra gente pensar uma coisa aqui agora, ó. Vamos dar uma olhada. Dama H5 na abertura, galera, contra o Gary Kasparov. E você vai dizer que ele conseguiu realmente um empate aqui nessa partida jogando, né? Seja o Woody Harrison, seja o Yasser Serawan, seja quem for. O fato é que se jogou aqui o lance Dama H5 e conseguiu-se um empate contra o Gary Kasparov, campeão do mundo na época, no seu auge, né? Então, aqui, o que a gente pode dizer sobre isso, né? A gente pode dizer que talvez Dama H5 não seja tão ruim quanto parece ou quanto é taxado esse lance aqui, né? Então, fica realmente pra gente pensar aí, né? A respeito do que a gente tem alguns dogmas, alguns conceitos estabelecidos, né? Um deles é não sair com a Dama, não avançar com a Dama no começo da partida. Agora, depende de quem tá jogando também. Se você põe na mão do Carlsen pra abrir com o Dama H5, ele vai jogar bem isso daqui, né? Põe o computador pra jogar isso daqui, vai mandar bem. De fato, se você põe essa posição no computador, o computador dá zero aqui. Ele dá perfeitamente equilibrado, né? Então, vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre isso. E até, por que não, sair jogando de vez em quando o Dama H5 pra surpreender o adversário e ver o que acontece, né? Tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!